Olha turma, uma mulher de 27 anos morreu após ser estrangulada pelo ex-namorado em Euclides da Cunha. Olha o detalhe dessa história, o crime foi na presença do filho dela, de apenas 6 anos de idade. O repórter é o Rubens Nakato, que tem as informações. Esse homem foi preso, Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. O senhor foi preso sim, viu? Momentos depois de ter cometido o crime, os vizinhos chamaram a polícia e os policiais acabaram encontrando o suspeito numa mata, próximo à casa, viu? Segundo ainda o registro da ocorrência, ele teria invadido a casa, pulado o muro da residência e lá encontrou a ex-namorada com quem teve ali uma discussão, mas nisso ele pegou uma corda, envolveu ali no pescoço dela e estrangulou a ex-namorada até a morte. Como você reforçou aí, Casa Grande, bem dito, inclusive, tudo na frente do filho de 6 anos de idade. Olha que trauma para a criança, né? E que inclusive agravou o caso para o suspeito que foi preso. O delegado responsável disse que representou pela prisão preventiva por feminicídio com circunstância qualificadora pelo fato do crime ter sido praticado na presença da criança, viu? Bom, o corpo de Flávia Santana, de 27 anos, foi sepultado hoje na terra natal dela, em Terra Rica, no Paraná, mas o crime aconteceu em Euclides da Cunha, no pontal do Paranapanema, onde ela morava com os dois filhos, inclusive, ela tinha outro filho. Então, a polícia civil informou também que esse ex-namorado dela já tinha jurado a ex-namorada de morte porque ela estaria, segundo ele, atrapalhando o atual relacionamento dela e também teria o abandonado enquanto ele estava preso. Foi lá e cometeu esse crime bárbaro na frente do filho de apenas 6 anos de idade da ex-namorada, Casa Grande. Imagina o trauma que essa criança não vai ter daqui para frente, né? Vai ter que ter um acompanhamento psicológico realmente muito detalhado, vai ter que ter todo o apoio familiar nesse momento de muita tristeza. A família já está sofrendo com a perda dessa mulher e agora vai ter que ter todo um atendimento, toda uma atenção especial com a criança também. Meu Deus do céu, pessoal, essa violência contra a mulher, infelizmente, tem crescido muito aqui no nosso interior de São Paulo. A gente tem relatado vários e vários casos aqui na região e agora o Nakato trouxe mais um, esse registrado agora no fim de semana. Obrigado, Nakato.